Olá ilustríssimos amigos e amigas, seguidores do canal Relíquias Históricas, estou aqui trazendo para vocês um vídeo sobre uma moeda de 25 centavos, moedas que podem valer até 2.700 reais, está devidamente catalogado, mas não é só disso que eu vou falar nesse vídeo, tem outras moedas também com outros valores, então no decorrer do vídeo eu venho mostrando a possibilidade de se ganhar dinheiro com essa moeda de 25 centavos, então fiquem ligados que está começando a esquentar, essa moeda está na cápsula porque é a moeda flor de cunho, é a moeda do ano de 1995, então essa moeda aqui pessoal, essa moeda aqui é da da FAO, dos 50 anos da FAO, tá? 1945 e 1995. Essa moeda de 25 centavos foram cunhadas de 1994 e 1995, já vou abrir direto, sem enrolação, sem delongas, vou abrir no catálogo, vou mostrar a quantia de cunhas dela de 94 e 95 e por que que ela tem esses valores? Então está aqui, a de 94 teve 285 milhões de peças, a de 95, 140, tá? Menos da metade. Agora, a de 95 teve reverso horizontal, vale 35, 60 e 130, teve reverso invertido, vale 45, vale 90, vale 200, flor de cunho, tá? Valor de MBC, soberba e flor de cunho, teve uma moeda, tá? Com reverso de 50 centavos, tá? Uma moeda de 25 centavos que teve isso aqui, ó, 50 centavos. Na verdade não é, aqui está errado, não é o reverso, reverso é isso, é o reverso, né? É o reverso, a cara da efígie que está diferente, ó, tá? É 25 centavos, tá? Com reverso de 50 centavos, tá? assim, ó, dessa moeda aqui, ó, se tiver uma moeda de 25 centavos, com a parte de trás assim, ó, com essa efígie menorzinha aqui, ó, diferente dessa, aí é bingo, aí é moeda valiosa, vale 1.200 MBC, 1.800 soberba e 2.700 uma flor de cunho. E ainda falando dessa moeda aqui, tá? Ó, reverso horizontal dessa moeda da FAO, vale 1.150 reais. Aí teve um milhão de peças cunhadas, aqui está 18 reais de uma MBC, 40 soberba e 60 uma flor de cunho. E a reverso horizontal passa aí de mil reais. Então qualquer moeda que você tiver, que você pegar, com qualquer tipo de defeito, tem que averiguar o valor, tá? Que muitas têm valores incríveis, já que mesmo tem uma moeda de 25 centavos, que foi encontrada com esse carimbo de moeda nula. Aqui tem moeda retorcida, aqui, ó, moeda nula, é moeda de 25 centavos, dá para reconhecer quanto está valendo aí, ó, em torno de mil reais, foi aparecer algumas. Então um vídeo curto só para mostrar a vocês a possibilidade de ganhar dinheiro com essa moeda de 25 centavos. Obrigado a todos pela atenção, um forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, pessoal!